Nossa, voltou do lado dela para a Rana, da Lajã, assim, tá tão feio. Tô bonitinho, né? É, a obra da Lajã. Olha lá, que gracinha. Olha, mas tá que sai do fardo aqui, ó. É que você tá bonitinho. Não, por Deus. Olha aí, olha aí. Olha aqui, é sempre que eles vão tirando pra fazer um cheio aqui. Até porque os próprios tratadores... Mas, olha aí.